Doutor, doutor, doutor! Calma, calma, sou eu, sou eu, Marte, Marte! Não, não pode ser, eu acabo de mandá-lo para o futuro. Sim, eu sei que me mandou para o futuro, mas eu voltei, eu voltei para o futuro. Sai! De volta para o futuro, parte 3. 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 Uma distribuição MCA. Versão Brasileira BKS Bem, meninos, que horas são? É hora de Haldedute! É hora de Haldedute! É hora de Haldedute! Que está aqui com você! É hora de Haldedute! Hora de Haldedute! Domingo, 13 de novembro, 1955, 7 horas e 1 minuto. A experiência de viagem pelo tempo de ontem aparentemente foi um sucesso. O raio atingiu o relógio da torre exatamente às 10 da noite, estabelecendo os necessários gigawatts em 1.21 no veículo do tempo, que sumiu em lindo flecha e luz, deixando um rastro em chamas. Em consequência, presumo que Marte e o veículo tenham sido transportados pelo tempo até 1985. Após isso, após isso, não me lembro do que houve. Na verdade, nem de como voltei para casa. Talvez a descarga de gigawatts, com o deslocamento temporal gerado pelo veículo do tempo, tenha causado um apalo em minhas ondas cerebrais, resultando em estado de amnésia temporária. De fato, agora recordo que momentos após o veículo desaparecer, futuro afora, eu tive uma visão do Marte afirmando que voltara do futuro. Ei, doutor. Deve ser algum tipo de imagem residual. Doutor, tenha calma, doutor. Tenha calma, doutor. Sou eu, Marte. Não pode ser você. Eu o mandei de volta para o futuro. Isso mesmo, exato. Mas eu voltei de novo. Voltei do futuro. Não se lembra de ontem. Desmaiou. Eu que o trouxe. Não pode estar acontecendo. Não pode estar aqui. Não faz sentido. Eu não posso crer que você esteja aqui. Doutor, sou eu mesmo e isso faz sentido. Eu voltei a 1955 com o senhor, porque tínhamos que tirar um livro do bife. E quando recuperei o livro, o senhor, a sua pessoa de 1985, estava no DeLorean. E ele foi atingido pelo raio. E o senhor foi mandado de volta a 1885. 1885? Estar interessante, meu rapaz do futuro. O senhor, 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 o senhor